Acontece hoje o seminário que vai debater o enfrentamento à exploração sexual, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes, decorrente da atividade turística, com o objetivo de aprofundar debates acerca da prevenção e enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os detalhes agora ao vivo com o Ivaldo José, que já aparece aqui no monitor do Balanço Geral Manhã. Ivaldo, é com você mais uma vez. Olha, o evento será aberto dentro de mais alguns instantes, por volta de oito e meia, e destina-se aos operadores do turismo. É um seminário de enfrentamento à exploração sexual no turismo. Estou aqui com a assistente social e a assessora do evento, Lourdes Moreira. A quem destina-se eventualmente ou prioritariamente este evento? Este evento é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo e do Programa Prodetur de Desenvolvimento do Turismo aqui em Sergipe. E este evento é destinado aos membros dos conselhos tutelares, conselhos municipais de direito da criança e do adolescente, profissionais de área de turismo, assistentes sociais, psicólogos, professores, enfim, a todos os profissionais que estão na linha de frente do atendimento e acompanhamento a crianças e adolescentes do nosso Estado. Existem campanhas nacionais de enfrentamento, mas ainda há dificuldades da consciência do não exploração? Há dificuldades porque, assim, os casos, eles são subnotificados, ou seja, pessoas enxergam que a criança está, o adolescente também, em situação de vulnerabilidade, porém não há aquela consciência, um olhar crítico de que elas estão em risco psicológico da sua vida, entendeu? E aí as pessoas negligenciam porque acham que é banal aquela situação, é normal, é natural, foi uma livre escolha, mas quando, na verdade, os casos de exploração sexual vem desde aquela violência que foi sofrida na infância, na comunidade, e elas procuram, assim, as atividades turísticas porque elas enxergam, eles e elas enxergam, que é mais rentável, onde tem um poder aquisitivo melhor, até para conseguir a sua renda. Então, assim, há uma necessidade constante de estar sensibilizando para um olhar crítico e aguçado, onde a criança, adolescente e turismo é necessário ter essa visão de estar orientando e notificando os casos. E com relação aos palestrantes, quem são eles? Nós estaremos, nós trouxemos a palestrante que irão tratar do tema da criança e do adolescente em termos de direitos, porque a exploração sexual é a pior forma de violação dos direitos da criança e do adolescente. Também a pior forma de trabalho infantil. Nós teremos palestra com profissionais da área de turismo, da área da infância e também da área que fará uma abordagem específica sobre a exploração sexual no âmbito do turismo. São professores, doutores da UNB, da Fiocruz, contratados com essa finalidade, onde traremos uma abordagem para toda a comunidade aqui presente. E na parte da tarde, nós teremos trabalhos específicos em grupo, onde traçaremos estratégias para dar continuidade. Não serão ações que irão acabar nesse momento, elas terão continuidade, inclusive com proposta de ter ações permanentes, inclusive com orçamento. Então, essa é a nossa visão. Bom, para os interessados em participar do evento, todo esse trade do envolvimento com turismo e com a proteção às crianças e adolescentes, o evento acontece no Hotel Conforte, aqui na Praia de Atalaia, na Avenida Mário Jorge, e por volta de 8h30, a diretoria, a composição da mesa faz a abertura oficial deste evento. É com você, Dom Diego. Obrigado, Ivaldo, pela sua participação. Bom evento aí para o pessoal.